Escrito o deputado Duarte. Senhor Jorge, o senhor foi condenado, condenado a nove anos e quatro meses. O senhor tem pouco mais de nove minutos para honrar a memória da sua esposa, para honrar a memória dos seus filhos. O senhor acabou de falar que tem um filho com necessidades especiais. Eu também tenho. E absolutamente tudo o que eu faço na minha vida, inclusive o que eu estou fazendo agora, eu penso no meu filho. O que ele vai pensar sobre mim daqui a cinco, daqui a dez anos? O senhor tem hoje uma oportunidade, porque o senhor é ré, eu confesso. O senhor preparou um dispositivo explosivo, colocou próximo de um caminhão com tanque cheio de combustível, nas proximidades de um aeroporto, colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Talvez nessa oportunidade, pela paixão, pelo seu mito, por aquilo que você acredita, você esqueceu da sua família, você esqueceu dos seus filhos. O senhor tem nove minutos para dizer a verdade. Eu não acho justo que o senhor responda sozinho por um crime que não foi planejado individualmente. Então eu lhe pergunto, o senhor agiu por conta própria? Permanecerei calado, senhor. O senhor não vai responder? Permanecerei calado. De onde partiu a ideia? De onde partiu o planejamento? O senhor acabou de falar que dentro dos acampamentos, os militares monitoravam a entrada e saída de pessoas e identificou infiltrados. O senhor era um desses infiltrados? Permanecerei calado, senhor. O senhor se considera um patriota? Considero... Permanecerei calado, senhor. Uma pergunta simples. Permanecerei calado, senhor. O senhor considera-se um patriota ou não? Sim. Considera-se um patriota. A sua postura de tentar explodir uma bomba é uma postura digna de um patriota? Permanecerei calado, senhor. O senhor defende o porte de armas? O senhor gosta de armas? Utiliza armas? Sim, armas não matam. Quem mata é o homem. E o senhor sabe que a sua conduta colocou em risco a vida de várias pessoas? Com armas? Com a bomba? Com o explosivo? Permanecerei calado. O senhor tinha 170 mil reais em armas, com um salário de 5 mil reais. Quem bancou a conta? Permanecerei calado. O senhor se hospedou em um hotel em Brasília, aqui na Zona Sul. Quem pagou a conta? Permanecerei calado. Depois do hotel, contratou uma parte, alugou um apartamento com garagem. Quem financiou? Permanecerei calado. O senhor acha que, nesse momento, sua família está orgulhosa da sua conduta? Estou lhe perguntando. Permanecerei calado, senhor. O senhor acha que a sua família tem orgulho da sua conduta? Permanecerei calado, senhor. Senhor presidente, diante desse silêncio covarde do senhor Jorge, porque é isso que o senhor é, covarde, medíocre. Utiliza a imagem do seu filho aqui para tentar sensibilizar as pessoas. Você diz da ordem, a senhora não tenha calada, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor é covarde, medíocre. Usou a imagem de uma criança com necessidades especiais para tentar sensibilizar as pessoas. Seu covarde. O senhor poderia ter matado crianças com deficiência. Poderia ter matado pessoas inocentes. Por sorte, graças a Deus, você é incompetente até para a prática de um crime. E eu estou lhe dando a oportunidade. A democracia que você atentou contra, está lhe dando a oportunidade de falar, de dizer quem são seus compassos. O senhor cala porque tem rabo preso. Fica calado para proteger quem lhe financiou, quem lhe financia, quem deve estar bancando a sua família. O senhor está distante do seu filho e a sua covardia vai lhe manter distante ainda mais tempo. O senhor não está pensando no seu filho, o senhor não está pensando na necessidade especiais do seu filho, não está pensando na sua família porque o senhor é covarde. E aí eu lhe pergunto, o presidente que você defende afirmava aos quatro cantos desse país que bandido bom é bandido morto. Agora, que está olhando o sol nascer quadrado lá da papuda, o senhor continua concordando com o seu presidente, com o seu mito? Ou mudou de opinião? Pergunta e seria calado, senhor. Vai ficar calado por muito tempo na cadeia porque é isso que o senhor merece, seu covarde, seu bandido, seu condenado. Senhor presidente, é o suficiente porque é impossível tolerar a mediocridade, a covardia de um homem frouxo como esse. Senhor presidente, senhor presidente.